Bem-vindos a mais um vídeo que esse é o canal Casal Viking. E hoje, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 20 de abril. Véspera de feriado, amanhã é feriado, tira a dente. Vai lotar a cidade. Tem muita gente vindo, mas vem curtir, tá um sol sol. Tá lindo. A gente dá a missão hoje de vir aqui na Praia do Pontal pra ver a luminosidade de manhã como está, pra gente fazer um ensaio fotográfico amanhã de gestante. A gente pensou em duas opções de praia, e a Praia do Pontal é uma praia que dá várias opções de fotografia também. Atrás da gente tá Cabo Frio, Praia do Forte, e aqui é a nossa frente chegando aqui ó, Praia do Pontal. Vindo por Cabo Frio é a primeira praia de Arra do Cabo. Começa pela Praia do Forte em Cabo Frio, depois tem a Praia das Dunas, logo em seguida vem a Praia do Foguês também no Cabo Frio, aí Praia do Pontal. Não é prainha de Pontal da Atalaia, não é prainha, é a Praia do Pontal. A gente vai mostrar essa praia algumas vezes a vocês. É uma praia que passa o passeio de bugue, passeio de quadriciclo, caso queira contratar já sabe, o número tá nas descrições pra vocês aí. E a gente vai mostrar pra vocês alguns ângulos dessa praia, desse lugar, que é maravilhoso. E aqui tem um lugar, né, que é diferenciado, né amor? Aqui tem uma parte que é o único lugar em Arraial que você pode fazer aquele churrasquinho que a gente já mostrou em outros vídeos pra vocês. A gente também esses dias fez um vídeo de tá bombando, que a gente vai deixar no final pra vocês, que é a gente fazendo a travessia pra aquela ilha lá atrás da gente lá, ó. A gente foi nadando pra lá, altas imagens, água clara, muita vida marinha, tartaruga, amoréia, peixe, foi muito irado o mergulho. Foi pro nosso brother Rael, então assiste lá que foi a maior aventura. E a gente vai fazer esse tipo de vídeo pra vocês mais vezes também. Vanessa aproveitou pra fazer aquela atividade física, aquela caminhadinha pela manhã, pegar aquele solzinho, e eu vou dar uma olhadinha ali e mostrar pra vocês, enquanto isso, algumas partes da praia. Alguém tem que trabalhar, né? É. É. Tá vendo, ó, daqui pra lá pega. Também pega a luz, é. É, aqui parece que praticamente todos os ângulos aqui, esse horário aqui, vai dar um bom luz em foto. Agora vamos ver, o que muita gente pergunta, a temperatura da água, porque a visibilidade já dá pra ver que ela tá transparente, claríssima. Mas vamos ver a temperatura. Que lindo, gente, que lindo. Você que gosta de surf, naquela ilha, é o único lugar da região dos lagos que quebra uma onda em cima da bancada de coral. Então, quando o Mata Grande lá, ó, tá quebrando a onda lá, mas tá pequena, mas quando o Mata Grande, igual teve ressaca esses dias aí, lá fica uma onda perfeita, galera, perfeita, perfeita. Fora isso, a gente tem a laje da Coné, que é a onda que quebra também em cima de uma laje lá em Saquarema, mas é uma laje de pedra, não é a bancada de coral. Então, fica atento, porque aqui quem gosta de surfar pega altas ondas quando o Mata Grande. E, galera, a temperatura da água tranquilona. Daria pra fazer o mergulho, daria pra ir na ilha lá, assim, ó, tem cara na zanda ali, ó. Até sem roupa de neoprene de boa, que tá muito clarinho. Bom, a praia aqui tem uma estrutura pra vocês, tem quiosques, tem barraquinhas que vendem bebidas, tem lugar que faz comida, tem o salva-vida. É uma praia que, por mais que tenha condulação, não tem muita corrente de retorno. Ainda mais quando o Mata não tá de ressaca, né, que esses dias de ressaca aí foi tenso. Mas agora tá tranquilo, dá pra levar atrás as crianças, as crianças brincarem, o salva-vida. Tem uma visão ampla da praia, bem posicionado. É uma praia muito segura. E debaixo tem essas árvores ali, as casuarinas, parecem os pinheiros. Você pode fazer churrasco, galera. E pra você pegar essa praia aqui, como se você estiver vindo de fora de Arraial, você passou pelo Pórtico, primeira esquerda, Rua Timbuíbas, vai nela até o final. Aí pega a esquerda, já vai ver a praia. Aí você vai pra direita e pra esquerda pra estacionar o carro. E se você estiver vindo de Arraial do Cabo, saindo direção do Cabo Frio, desceu a prainha, primeira direita, na Rua Alameda das Casuarinas, vai até o final, também já vai ver a praia. Então é facinho chegar aqui na Praia do Pontal, galera. Ontem o Renan e a Luma deram a dica maneira, sabia? Fazer passeio de bug logo de cara aí, quem chegou em Arraial, que você vai conhecer algumas praias, que aí depois você sabe onde se localizar e você pode escolher uma pra passar mais tempo do seu dia. É uma dica maneira, gostei, gostei Renan, valeu mesmo. A maré é cheia, galera, ó, a água vai vir ali, ó, até essa barraquinha, ó. A marca de água da noite, a maré cheia vai até ali, ó. Vai encher bastante. Comecei a fazer aquelas imagens pro Instagram, vai lá, arroba Arraial Viking. Arraial Viking, hein galera, não confunda com barco Viking, tá? Arraial Viking. Então tem subida ali, ó, tem subidinha pelo cantinho ali, e aqui pelas pedras é pra quem é mais cascudo, pra quem, né, não tem desenvoltura melhor nesse tipo de local. Já tô acostumado já. E largar mão de ser beça. E tá um caminho, ó. Eu vou mostrar o deck pra vocês, depois vamos subir ali na trilha pra mostrar a trilha pra vocês, que a gente já mostrou essa trilha aqui, que dá lá no mirante do Gabriel. Vou mostrar a praia de cima pra vocês. Gente, que água, que água incrível. Aqui do lado tem um riachinho, tem uns laguinhos pra lá. A água fica muito parada, a água é salgada, fica meio escura, mas não é água poluída. E agora a maré é secando, a água escura do laguinho vai saindo mais ainda. Quando a maré tá enchendo, aqui fica mais cheio de água, e a água fica mais clarinha, parecendo mais um riachinho mesmo. Uma garça. Aqui é tudo coberto de água. Ó esta areia aqui, ó. Tá tudo coberto de água. Caranguadinho. E aqui aquela água cristalina. Aí os bugueiros se amarram, que trazem aqui os clientes, né, do passeio, quadriciclo também. E aí você fica parado aqui, você começa a ver as tartarugas nadando, as tartarugas aparecendo. Aí se você olhar a ilha também de lá, a ilha do Pontal, olhando lá de começo, lá parece uma tartaruga. Aí fala que é a ilha da tartaruga. E aqui, cara, que água. Incrível. Hoje, pô, hoje tá melhor do que o dia que a gente atravessou pra ilha. Muito melhor do que o dia que a gente atravessou pra ilha. Se a gente atravessa hoje, além do mar mais paradinho, que aquele dia tava bem maior, bem mais balançando, a gente já tem uma visibilidade melhor ainda. mas hoje vai ter um mergulho meio-dia na prainha. E tá dando as ondas lá, cara. Tô fazendo um surf lá. Tendo que eu não vou ter tempo hoje. Nossa, que água, gente. Que coisa linda que tá raio do cabo. Mês de abril tá surpreendente em relação a isso. Tartaruguinha lá. Gigante a tartaruga ali. Nossa. Essa aí acho que a gente filmou na prainha. A praia é muito sossegada, muito tranquila. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esse aqui também é maneiríssimo. Aqui tem o sul do coragem também aqui embaixo. Dá pra dar a volta aqui tudo até o Gabriel. Lá em cima é o mirante do Gabriel. Aqui atrás tá a enseada do Gabriel. Também é um lugar sem praia. Mas pra mergulho é excelente. A gente já mostrou em alguns vídeos já. No vídeo quadriciclo. A gente já mostrou pra vocês lá de cima como é que é. Então, gente. Você que tá vindo conhecer a Raio do Cabo. Tá vendo a galera pescando aí. Só pode pescar mesmo de linha. Quem é da colônia de pescadores. Quem é de a Raio do Cabo. Quem tem autorização pra isso. Lembrando que a Raio do Cabo é a área de preservação ambiental. É uma reserva extrativista. Foi criado pra proteger a pesca artesanal do local. É uma pesca cultural. Então, pra você pescar de linha, de arpão. Você tem que ter autorização. Não importa a praia. Tá bom, gente? A Raial já sofre bastante com o impacto no turismo. E muito, muito turismo. Muito turista. Muita gente querendo conhecer. Então, fica bem sobrecarregado. Tem a pesca que tem um impacto menor, mas tem um impacto. Então, ajuda a preservar. Tá? Pera aí o que você pode e o que você não pode fazer. E no nosso canal tem vídeo de tudo isso aí pra vocês. As coisas que não pode. Um carro de som. Ensina que não pode caixinha de som na praia. Que se não pode várias coisas. E também ensina o que pode. Então, vê os vídeos aí. Pesquisa no canal. Faz aquela maratona. Tem muita informação pra vocês. Na verdade, vocês que estão chegando agora no canal. Que tem visto o vídeo diário. Ou que tá chegando a primeira vez. Todas as informações que eu tô passando pra vocês aqui, gente. A gente já passou em outros vídeos. Falar que pode churrasco embaixo das árvores. Falar sobre a pesca artesanal. Falando sobre passeio de bug quadriciclo. A gente já fez vídeo de tudo. Isso aí é tudo repetido. É mais pra galera que tá chegando agora. Pra galera que não tem dúvida. Já viu o vídeo há muito tempo aí. Não tá lembrado dos detalhes. Enfim. Mirante Gabriel. Tem até um vídeo que a gente fez só subindo o mirante do Gabriel. Mostrando pra vocês. Então é aqui ó. Os carros vão parar aqui. Moto aqui. Buggy. Quadriciclo. Aqui é o deck. E você vai entrar aqui ó. Aqui você vai ter um visual da praia incrível. Mirante que você vai conseguir ver até Cabo Frio. Vamos lá. Já deixa aquele like aí. Pra ajudar a gente aí. Porque fazer vídeo todo dia gente. Não é mole não. Ainda mais que a gente que edita. Não tem editor não. É eu e Vanessa mesmo. Correria. Deixa aquele like. E se você quer ajudar bastante o canal mesmo. Compartilha galera. Vai ali. Clica. Vai no Facebook. Vai no grupo da família do Whatsapp. Compartilha os vídeos. Mostra a real do Cabo pra todo mundo. Quem puder também ir lá no Facebook. Compartilhar no Facebook. Isso ajuda demais o canal a crescer. E não se esquece. É lógico de se inscrever. E sempre fazer aquele checklist. Pra ver se tá escrito. Se o sininho tá ativado. Que o próprio YouTube. O algoritmo do YouTube. Ele modifica isso daí. Tá. Então fica sempre de olho. Sem contar que você pode sem querer. Na hora de rodar. De rolar ali. A telinha do celular. Ter encostado. No botão de inscreva-se novamente. E ter saído a sua inscrição. Então dá sempre a olhadinha aí. Tá bom galera. Aí ó. Aquele lugar lindo né gente. A gente atravessou aqui ó. Descendo aqui pelo deck. Fomos nadando. Subimos na ilha. Lá no topo. Pulamos lá atrás. Demos a volta e voltamos. Que dia que foi aquele hein. Sensacional. Bom. Cheguei quase aqui no final da trilha. Já é só subir mais um pouquinho. Mas já é o suficiente. Porque eu quero mostrar a vocês. Pra essa visão. Quero mostrar a vocês. Coisa linda. Dá pra ver cabo frio já. Tranquilão. Então essa é a visão. Se você quiser conhecer mais do alto. Lá em cima. Assiste o vídeo no final. Mirante do Gabriel. Nesse dia que a gente veio. Tava ventando muito. E o áudio fica daquele jeito. Galera. Coisa linda ó. Dá até pra ver a Duna Mãe. Duna Mãe. Lá atrás. A Lagoa Vermelha também. Do passeio de bug. Vanessa lá. Chegando lá na praia. Vai fazer a segunda volta dela lá. A caminhada dela. A atividade física dela. A gente nesse dia. Não tem ido pra academia. Tem tido muito trabalho. Utilizando aí. Nossa. Nosso condicionamento. Então. Tem sido pauleira. A gente vai voltar a malhar. Semana que vem. Enquanto isso. A gente vai fazendo as atividades. Sem contar que a nossa vida. Já é uma atividade. Né. Horas mergulhando. Puxando a galera. Subindo trilha. Pra fazer foto pessoal. Subindo trilha. Pra gravar vídeo pra vocês. Então a vida já. A nossa vida já é. Um treino. E eu aqui descalço. Gosto muito. Fui andar de tênis. Ontem na praia grande. Quem viu o vídeo da praia grande. Ontem. Vi que eu quase tomei um tabaco. Escorreguei lá na pedra. Mas. Olha o maribondo. Olha o maribondo. Minha área. Minha área tio. Qual foi? Você que é da cidade grande. Não tá acostumado a vir pra cá gente. Os insetos. Os maribondos. Não vão sair atacando vocês. Vindo pra cima de vocês não. Tá gente. Fica tranquilo. Você pode caminhar o maribondinho. Tá aqui ó. Na dele ó. Olha lá. Quando ele viu que tava sendo filmado. Ele meteu o pé. Não gosta de câmera não. Gosta não. Vai ficar famoso na internet. Maribondo de arraial. Novidade também. Botaram um balanço aqui. Tem estrutura. Daqui a pouco eles devem botar o balanço pra galera. E deve sair um ângulo de foto bonito mesmo. Praia do Pontal. Tem o balanço aqui. Lá no final lá onde o Belgueiro para não tem também. Maneiro. Tem aquelas casinhas dos pescadores do local né. E provavelmente aqui eles conseguem fazer petiscos. Refeições. Tem cozinha. Então. Preparo isso aí pra vocês. O turismo tá tomando conta né. Então. Vai se adaptando. Vai utilizando o espaço pro próprio turismo. Daqui dos pescadores por exemplo. A galera só consegue pescar a noite. Porque de dias fica cheia de gente. Gente pulando. Espanha os peixes. Não tem espaço de rata rafa. Então eles tiverem que comercializar o local. Pra poder gerar algum lucro ali. E eles não acabarem não fazendo a atividade deles. Não tem aquela cobrança lá. E quem discorda só lamento. Que é uma particular. Propriedade dada pelo governo federal pra eles. Pelo Sembio. Então. A gente não tem que falar muito não. E é aqui galera né. Essa parte aqui das casuarinas. Que vocês podem fazer aquele churrasquinho de vocês. Bota uma rede aqui de um lado ao outro. Bota a mesinha. A gente vai fazer um churrasquinho pra vocês aí. Aqui tá uma entrada de veículo. Mas essa entrada pra veículo aqui. É só pra carga e descarga. Que trabalha aqui ó. Na entrada ali vai ficar a guarda ambiental. Tomando ponta direitinho. Olha lá a guarda. E organização. Fala bro. Você que tem a rede aqui. Pode filmar? Pode. Qual é o seu nome? Fala beleza irmão. Prazer. Aí você vende rede e eu alugo a rede. Pode alugar a rede pra passar o dia aí. Aí o preço vê com ele. A quantidade de tempo que você vai ficar. Se você quiser comprar a rede aí leva a rede. Aí tem canga. Produtos praianos ali ó. Tem nem trazer de casa aquele monte de coisa de casa. Carro lotado não. Já chega aqui. Já fala com o meu brother. Valeu irmão. Bom trabalho aí. Bastante venda aí hoje. Aí ó. Dando aquela moral no local. Deixando tudo limpinho. Galera trabalhando pro conforto de vocês. Bom dia. Aí ó. Barraquinha com biscoitos. Água refrigerante. Só falar salgadinho também. Toda a estrutura é pra vocês galera. Aí ó. Milho. Gás de milho. Bom dia. Bom dia irmão. Aí ó. Milho fresquinho pra galera aí ó. Valeu. Aí ó. Quem quiser aquele drink. Quem quiser fazer aquela. Aquela caipirinha. Tem tudo aí pra vocês aqui na praia galera. E é uma praia com muita sombra. Então você que vem com criança. Vem com família. Não precisa entrar no seu guarda sol. Só ficar aqui na sombra. Mas pode trazer também se quiser. Lógico. Bom dia. Aí ó. Que visão galera. Que praia. Bom. A Nessê tá voltando lá. Vamos ver se vai ser a última volta dela. Isso aí pessoal. Espero que tenham gostado dessa praia linda. E realmente é uma praia diferenciada. Quando tá cedinho. Quando tá vazio. Aqui fica sensacional. Nesse vídeo pessoal. A gente não podia deixar de mostrar também. A graçainha. Que tá maravilhosa hoje. Linda demais. E água transparente. E hoje pra fazer o mergulho com a gente. Tá a Suellen. Aqui do meu lado. O Douglas. Ainda não quer fazer. Ainda não tá muito interessado. A Suellen tá bem receosa. Mas ela viu os vídeos. Viu que é possível tentar. Conseguir fazer o mergulho. E com certeza vai ter outras imagens. Sejam bem vindos. Abração pessoal de Minas. Eles são de Minas. Espero que vocês gostem muito aí. Você goste muito da experiência. E vocês gostem muito de Raio do Cabo. Sejam bem vindos. O Douglas. O dia que vai tentar fazer o mergulho. E tá convidado. Virou onda. Já era a primeira imagem. Hahaha. Top demais. Tartaram aqui de cara. Mas tava bem assustados. Mas tava mais tranquilo pra ver a imagem pertinho. ... Música 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 A gente achou antes de ontem, achou de novo aí ó, haha garoto, vamo lá, vamo lá, vamo ver o cavalo marinho Ah, agora eu dei E aí o cavalo marinho nadando Não Sem demência Burrice A gente ainda adora nadar esse cavalo marinho Tá E aí 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 Galera, a raiva do cabo tá linda Não se esqueçam que Mês de maio, junho, julho não é tão frio quanto a galera pensa não, pelo contrário, os meses são ótimos Prainha é bem cheia, como de costume, né? Uma praia bem acessível, bem tranquila Hoje tá bem cheia, ainda mais pra uma quarta-feira, né? Maneiríssimo, galera O feriadão tá vindo aí, aproveita a raiva do cabo que a temperatura tá ótima, galera E aí